A polícia, juntamente com o DECOM e o IAGRO, iniciaram uma fiscalização, isso na cidade de Inocência. O serviço de inteligência, Ana Cristina, apurou que a carne vendida para a população, para a comunidade, era fruto de abatimento clandestino, sem observação de medidas sanitárias obrigatórias, que coloquem em risco a economia e também a saúde da população. O que aconteceu, Ana, lá em Inocência? Dois homens, um de 47 e outro de 60 anos, proprietário de alguns estabelecimentos comerciais lá em Inocência, foram prisos em flagrante, sendo que no primeiro mercado, apreendeu-se cerca de 668 quilos de carne imprópria para o consumo. Já no segundo, foi 35 quilos. A higiene, Ana Cristina, foi agravante para essa fiscalização porque se encontrou baratas à luz do dia, passeando pelos alimentos. A carne foi descartada pelo IAGRO e os comerciantes foram levados para a Delegacia de Inocência e também foram encaminhados para um juiz de custódia, já que para esse delito não há previsão de fiança pelo delegado. Então, é o seguinte, é um crime, choca a população de Inocência, porque muitas pessoas compravam nesses estabelecimentos comerciais essa carne está agrada. Na hora que a vigilância chegou, na hora que o IAGRO chegou, juntamente com os policiais, notou-se que essa carne estava estragada, tinha baratas, já estava há um tempo aí essa carne, portanto, chama muita atenção, é perigoso, pode acabar intoxicando alguém, ou alguém pode acabar morrendo após comer essa carne, só que a polícia estava de olho e conseguiu coibir essa prática, Ana.